Com direita na cintura e o dedinho na boquinha Vem descendo, rebolando, sobe tremendo a bundinha Olha que mina pançuda gostosa como ela dança Abalando as estruturas com o frame on the samba Abalando as estruturas com o frame on the samba Abalando as estruturas com o frame on the samba Oh, se eu vou pegar sua mulher, pode ser da rua com sua vina de fé Oh, se eu vou pegar sua mulher, pode ser da rua com sua vina de fé Oh, se eu vou pegar sua mulher, pode ser da rua com sua vina de fé Oh, se eu vou pegar sua mulher, pode ser da rua com sua vina de fé Com direita na cintura e o dedinho na boquinha Vem descendo, rebolando, sobe tremendo a bundinha Olha que mina pançuda gostosa como ela dança Abalando as estruturas com o frame on the samba Pode ser da rua com sua vina de fé Oh, se eu vou pegar sua mulher, pode ser da rua com sua vina de fé Oh, se eu vou pegar sua mulher, pode ser da rua com sua vina de fé Oh, se eu vou pegar sua mulher, pode ser da rua com sua vina de fé Oh, se eu vou pegar sua mulher, pode ser da rua com sua vina de fé Obrigado.